No tag de volta, vamos pra mais um vídeo, galera. O vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem ver notícias de futebol, acompanhar seus jogos, acompanhar tabelas de todas as competições das principais aí do mundão da bola. Então, link vai estar na descrição pra vocês baixarem tanto pra iOS como também pra Android. Baixa ali que é grátis, beleza? Mano, vamos pro vídeo então. Chega de notícias ruins, né, que tivemos ontem, mano. Aquelas notícias que a gente não queria ter falado. Mas, né, não temos Juliano, não temos Cavani, que a gente tava sonhando e bastante, né, mas não sonhou pouco não, a gente sonhou bastante aí. Mas, vida que segue, vamos pro próximo. Vamos falar agora de possíveis contratações, possíveis nomes aí que o Grêmio poderia estar buscando. Estuane, que foi um muito citado, que é outro uruguaio, né, é um dos que o Grêmio tava aí falando bastante, porém, não sei se o Grêmio iria contratar. Ontem saiu a informação, né, de que o salário dele estaria em torno de 1 milhão e meio até 2 milhões. Esse valor assusta demais o Grêmio, porque é um salário pra um jogador de alto nível. E o Estuane, eu acho que não seria um alto nível ainda. Eu acho que ele teria muito a mostrar pra ganhar um salário desse. Ter muito o que ter conquistado e ter jogado, mostrado muito pra ter um salário desse valor. Então, o Estuane, galera, se o Grêmio conseguisse, Romildo conseguia aí baixar o salário dele e ele quiser vir pro Grêmio, Aí é outra história, é outra conversa. Lembrando que dia 13 de outubro é muito possível aí que o Grêmio consiga aí trazer outros jogadores, que aí reabrem aí a janela pro Grêmio fazer contratação de fora. Até porque o Juliano também, né, iria vir pro Grêmio apenas a partir do dia 13. Então, vamos ver se o Grêmio vai conseguir trazer algum jogador como o Estuane, por exemplo. Sobre também outra contratação de atacante. Também ouvi falar bastante, pediram pra eu falar sobre um tal de Omar Al-Somar. Esse jogador aí foi muito... Os gremistas estão muito pedindo pra eu trazer aqui, pra falar sobre ele. É um centroavante, 31 anos, tem 1,92m, ele é da Síria, ele tem um perfil muito bom. Deixa eu até dar uma olhada aqui, galera. O que que ele fez já? Ele é um jogador, cara, é metedor de gol. Muito metedor de gol, inclusive. Na Liga Profissional de 131 jogos, ele fez 122 gols, é isso? E 18 assistências. Meu, esse número é... Em toda a carreira dele, tá? Mas, tipo, é um número muito bom, cara. Na AFC Champions League, ele de 27 partidas, ele fez 18 gols. Na Kings Cup, de 12 partidas, ele fez 10. Na Saudi Crown Prince Cup, de 10 partidas, ele fez 12 gols. A AFC CL Playoff, de 4 partidas, ele fez 2. A AFC Cup, de 3 partidas que jogou, ele fez 2 gols. Em Saudi Super Cup, 1 partida e 1 gol. Ou seja, cara, o cara tem uma média muito boa de gols. Tá certo, que é lá na Arábia, que ele joga e tudo mais. Hoje, ele tá jogando no Auali, tá? E o valor de mercado dele... Deixa eu dar uma olhada aqui quanto é que tá. O valor de mercado, o atual valor de mercado dele é de 6,50 milhões de euros. Esse é o valor de mercado. O clube que pagou na última transferência, pelo que eu tô vendo no site transfersmarket.com.br, O Auali pagou aí 2 milhões de euros pra levar ele pro Auali. Então, a gente não tem a informação do salário, né? Do valor de salário que ele tá recebendo. Porém, se for um projeto aí interessante pro Grêmio e pro jogador, dependendo do salário que pagam lá a ele, quem sabe ele venha. Só que eu, particularmente, eu acho que pelo nível desse jogador, é difícil o Grêmio trazer, tá? É difícil, porque lá eles devem pagar muito, cara. Lá, na Arábia, vocês sabem. Ainda mais se é um jogador tão bom assim, faz muito gol. Vai ser bem difícil do Grêmio tá trazendo esse jogador. Mas, é um bom nome de um sotravante aí pro Grêmio. Outro jogador é o Ignacio Ramírez, que muita gente aí comentou sobre. Já teve especulação dele no Palmeiras, no Fluminense. Não cheguei a achar nada referente ao Grêmio, mas é um nome também que pediram. Ele joga no futebol uruguaio, no time do Liverpool, lá de Montevideo. E é um valor baixo desse jogador. Ele tem 23 anos. Ele tá valendo 950 mil euros. 900, menos de um milhão de euros. E o salário dele, cara, deve ser bem baixo, tá ligado? Deve ser bem baixo. Acredito que ele viria aí pro Grêmio, se o Grêmio tentasse. Então, fica a dica aí, tricolor. Ignacio Ramírez tá no mercado aí. Eu acho que ele gostaria, sim, de jogar num time como o Grêmio, pra conquistar títulos. Então, 23 anos. Tem futebol pra mostrar. Tem uma carreira pra trilhar. Então, seria muito interessante. De todas as contratações que eu vi, eu acho que essa seria a mais ideal aí pro time do Grêmio. Então, são esses nomes aí que a gente tem hoje. Ele tem 1,80m, 23 anos. E de oito partidas na primeira divisão da apertura, ele fez cinco gols. Então, jogador aí que tá começando aí sua carreira no... Tá claro, 23 anos, né? Mas tá no início ainda, cara. É pra começar o auge dele agora. E acredito que se ele fosse pra um time como o Grêmio, ele ia dar uma deslanchada. E também vamos falar sobre PP, que não vai sair do Grêmio. O Porto decidiu aí que não vai contratar a PP, não quer mais desistir da compra, e agora busca aí contratar o brasileiro Felipe Anderson. Então, de acordo com o jornal A Bola, o atleta revelado no Santos foi uma sugestão do empresário Juliano Bertolucci, que além de agenciar sua carreira, era o intermediário da negociação que tentava levar o atacante gremista para o Porto. O agente é dono de 20% dos direitos econômicos de PP. A desistência, no entanto, é temporária. Isso porque o negócio envolvendo o Felipe Anderson se deu por empréstimo, sem preço fixado para a compra. O West Ham pagará até mesmo a metade do salário do jogador de 27 anos. Assim, os portugueses prometem voltar a carga pelo PP em 2021, lá em janeiro. Então, o Felipe Anderson vai por empréstimo para o Porto, e o PP vai ser a segunda opção, né? Para, ou melhor, vai ser a primeira opção, a princípio, para o ano de 2021. Porque o Grêmio já disse, o PP não sai. Jogador como o PP hoje não sai do Grêmio. Então, o Romildo deixou bem claro isso. O Porto decidiu desistir aí do PP. E agora, vamos continuar com o PP e vamos ir atrás de reforços, né? E ano que vem, galera, é muito provável que o PP possa estar saindo. Então, a gente já tem que buscar aí, ou, cara, ou Elias ou Ferreirinha tem que se firmar ali para, de repente, substituir no ano que vem. Mas, por enquanto, a gente tem que pensar em focar no meio de campo e no centroavante. Deixe sugestões também de jogadores aí, gurizada, que vocês querem que eu procure, que eu fale sobre. Porque vocês sabem que aqui é Grêmio, e aqui a gente vai estar sempre comentando sobre. e, quem sabe, chega em algum conselheiro que coloque o nome na mesa lá do Romildo. Beleza? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, então, para a gente bater aí os 200 mil inscritos em breve, que é muito importante para vocês estarem ajudando aqui o canal. E também me sigam nas redes sociais, Instagram, MarlonNTG. Vai ter sorteio hoje da nova camisa do Grêmio e outros prêmios lá no Instagram, hein? Então, vai lá, MarlonNTG, e corre no meu story. E no Twitter é no TagFoot. Fechou, gurizada? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, falou e... Ah, pera aí. Pera aí que eu acho que tem salves para mandar para vocês. Quase. Quase esqueci, mas eu acho que eu não esqueci, hein? Quase. É que eu ia fazer o vídeo ontem, mais um vídeo ontem de noite, acabei não fazendo. Deixa eu ver se tem salves aqui para hoje. Acredito que sim. Tem. Salve aí para vocês. Adriano Vinícius, Pedro Souza, Bacrep 23%, Gabriel Henrique, Richard VN, Guilherme Bortoloso, Primo do Barriguia Mole, Rafael Canabaro, Alessandro Alê, Marcelo Souza Raduns, Ber470, Christopher Santeno, João Vitor Chaves, Pedro Vassoler, Eric Souza, Bueno, João Borges, e Mortado de Color RS. Então, tamo junto, gurizada, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui. 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 Fui.